E aí, molecada, tô aqui em casa com o meu irmão, ó, se liga, o careca ali, né, ele tinha cabelo, né, não tem mais, a gente pegou, achou o Playstation 1, mano, tá falando pra eles, tem uma coisa nessa casa que tem história esse videogame, mano. Ele não funcionava assim, nem assim e nem assim, nós pegava o chinelo e colocava aqui, ele só funcionava nessa posição, exatamente assim, e tinha o chinelo certo, não era qualquer chinelo. Era o rider, era o rider, porque o outro já era mais baixo, parece que não, mas isso é uma coisa e isso é outra. Isso, isso a gente, tá, eu acho que um dos produtos da minha vida que eu mais usei, e você... Mano, a gente gastou esse canhão, velho, ó, esse canhão, ele funcionava na diagonal porque era desalinhado, todo mundo que tinha Playstation desse modelo nessa época lembra disso, todo mundo passou por isso, mas malandro, a gente gastou esse console, hein, velho. E o Memory Shark, você ainda tem? A gente tinha um Game Shark, ele comprou um Game Shark na época pra gente usar hack no jogo. Por que que, putz, abre a tampa dele, você lembra como eu quebrei essa tampa? Você chutou, foi com o pé, não foi? Foi, eu sou um idiota muito desastrado, aí ele abriu a tampinha pra colocar o jogo e eu fui pro quarto, mano, deu uma bicuda. Daí a tampa tava aberta. Quebrou, quebrou no cantinho ali. É, quebrou, mas a peça tá inteira, assim, ó. Será que roda ainda alguma coisa, cara? A fonte queimou. Ah, a fonte queimou. A fonte dele queimou. Aqui, de tudo que eu tenho, essa aqui, todas essas tralas que eu tenho, os quadros, os jogos e tudo mais, o que mais tem história aqui é essa... Não, o que mais tem história não, acho que o mais antigo de periférico, vamos colocar assim, periférico, de informática, ou de periférico, de game, aqui nesse escritório, é isso aqui. E a coisa que eu mais gosto, cara, que eu gosto, eu tenho tanta boa operação. Cara, a gente já dá tanto jogo, não sei, e assim, eu sempre tinha uma memória muito bosta, pra decorar caminho nos outros. Só que ele era bom pra fugir de zumbi. É, só que eu tinha habilidade. E dar baile, dar baile, driblar, sem usar munição. Porque antigamente, hoje você tá jogando, a pessoa falou assim, vou comprar um DLC. Naquela época não existia isso, você tinha que destravar. E como você destrava? Zerando. Então ele era bom. Antigamente era assim, hoje em dia você compra, né? Hoje em dia você fala assim, ah, eu quero os personagens novos. Ah, você vai lá e compra. Vai lá e compra, paga 50 reais numa DLC e tuas personagens novos. Naquela época não, naquela época você tinha que passar o jogo. Cara, tipo, Dino Crisis, por exemplo, do Play 1. Se você quisesse ter todas as roupas da... Como é que é uma dama, viu? Eu não sei que mudava os nomes. Regina? Era Regina, Regina. Regina, não era Regina. A gente chamava ela de Vagina. Era. Vagina era do... Não, Vagina era do Cajedo. Eu acho que era Regina mesmo. No Cajedo era a Bucleta. Era a Bucleta. Tá sério. Era a Bucleta. A gente mudava os nomes do personagem. E aí se você quisesse ter todas as roupas dela, você tinha que zerar o jogo várias vezes. A gente zerou o Dino Crisis sete vezes em dois dias, três dias, sei lá. Mais ou menos. A gente zerou sete vezes, mas você tinha que fazer vários finais diferentes. E cada final era uma roupa nova que você liberava. Resident Evil, Nemesis... Bom, podia usar... Não podia usar código pra passar porque não habilitava. Era incrível. É interessante isso. Então eu tinha que ser na raça mesmo. Voltando ao assunto. A versão driblava os dinossauros, você usava a munição. No Resident Evil. E eu agora gravava o caminho. Simples. É porque eu jogava muito o Inning Eleven, que era um jogo de futebol. Eu jogava com o meu primo na época de fim de vez em quando, final de semana. E a movimentação era muito parecida com Resident Evil e com o Dinocritus. Então o César, mano, ele tem a cabeça muito boa. Sempre teve. Então ele decora os caminhos muito fácil. Então, aí que... Mano, a gente fazia mapinha, né? Ele tinha um caderninho que ele desenhava. Às vezes, quando era muito complexo, ele desenhava o mapinha. E aí, ele rachava de dar risada porque... A gente passava mais da metade do jogo sem atirar quase. Porque eu driblava os zumbis e os... Não tinha a munição. Isso era outra coisa. Hoje, nos jogos, na maioria dos jogos, você acha... Matou um cara, sei lá, pega a munição. Caralho, no Resident Evil. Ele tinha jogo 1, 2, 3 e o Code Verônica, né? Não, jogamos todos, praticamente. O Survivor, que era a primeira pessoa. O Survivor, que era a primeira pessoa, que era horrível. Nossa, que lixo aquele, hein? Fora as versões piratas, né? Resident Evil Sonic, que tinha uns bagulho bizarro. Tinha uns bagulho bizarro, muito bizarro. E a gente jogava assim. Então, o PlayStation 1, ele... Foi o jogo que a gente mais jogou, acho que todo. Qual? Foi isso aí, né? Foi. E o que a gente mais jogou, assim, de horas em game, foi... Red Racer. Não foi Red Racer. Red Racer não era esse aqui. Red Racer foi o que ele ficou puto comigo. Filho, mano. Que ele bateu... Ficou assim, ó. Daí ele bateu o pé na mesa, o videogame... Desligou. Parou. Parou a tela que travou. Uma vez que travou... Mano, eu nem entendi. Não tinha esse game, velho. Não, acabou. Travou. Não tinha... Não tinha memory card, não tinha nada. Minha mão tava doendo esses dois dedos aqui, ó. Então, eu coloquei até luva, pra ficar menos sensível. Pode jogar. E era legal, porra. A gente comprou motor, comprou pneu, comprou suspensão, comprou... Diferentas vezes foi uma porra. Nossa, deu umas oito, oito horas e meia, assim. Foi um dia inteiro. Já tava tarde da noite. Era mais oito horas. Eu tava vendo também. Depois ela foi pra sala, se interessou e ficou assistindo a gente jogar. Pô, mano, eu levantei. Eu sou imperativo. Eu não paro. Eu tô parado. O cara eu tô batucando, eu tô batendo o pé. Ele bateu o pé na mesa. Puta, aí eu botei o pé na mesa, assim, bati no videogame. Travou. Já era. Eu, oito horas de jogo, nove horas de jogo. Isso aí tem, acho que, vinte anos. Eu nunca mais tive coragem de jogar esse jogo de novo. Red Racer. Você sabe quando destrói? Destrói uma coisa sua. É tipo acabar com a infância de alguém. Isso, acabar com a infância de alguém. É tipo você tá esperando ganhar um videogame. Quando você abre a caixa, aquele videogame lindo, você abre e tem uma camiseta. É a mesma coisa. A reação dele foi assim, ó. Eu joguei esse jogo de novo. Sem zoeira. Tipo, ele tava aqui. Era ele que tava jogando. Ele tava concentradaço aqui. Luvinha. Tava de luvinha pra não zoar o dedo. Porque, mano, o controle do Phantom System enregaçava o dedo. E ele aqui de luvinha. Com a mãozinha, com a mão toda suada, ele tava jogando de luva. Eu tinha o avançado dele com as vidas. E aí ele aqui jogando, na hora que eu bati o pé no videogame, travou a tela. Ele ficou assim, ó. Desacreditado, né? É. Tem uma cena, tem uma cena que a gente pode comparar. Ele tá no Chile, vale levado. Eu tava com um óculos novo, tá? Meu óculos eu tenho problema na vida. Eu ponho. Eu vou colocar aí pra vocês verem. Eu vou colocar pra vocês verem a cena. Depois que eu terminar de falar. E a gente tá brincando na neve. Ele pega uma bolinha de neve. Ele não pega a bolinha, ele pega a mão assim, exatamente isso que eu tô falando. Ele é a maceta. Ele pega mais um pouco e a maceta. Você viu a neve amacetada? É uma pedra. Virou a pedra. E joga. E o negócio pega aqui, ó. É. Mas antes, deixando claro. Antes ele tava pegando as bolinhas de neve e tacando no meu saco. Mas ela abaixa da linha. Eu tava assim, tô jogando essa mão na cintura. Eu não consigo mirar. Mas calma, eu posso explicar. Agora, ela abaixa da linha. Não, não. Eu posso explicar. Deixa eles entenderem. Tá, terminei essa. Onde que eu vou chegar, o ponto que eu vou chegar. Ele pega a maceta leve e virou um pé de granito. Um mármore. Um mármore branco. E acertou aqui. Essa perna foi pra lá. Essa aqui subiu. E o negócio sumiu. Foi pra trás. Depois eu achei, né. Agora, ó. Fiquei bravo. Fiquei bravo. Mas ele não me machucou tanto como ter batido o pé. No vídeo aqui. Esse filho da puta, ele ficava me trolando no Chile. O que ele fazia? Eu tava trocando ideia com o Samara. Do nada, eu tomava uma bolada de neve no saco. Toda hora. Aí, o que eu fiz? Eu não sabia que quando você macetava o baú e virava uma pedra. Vira uma pedra. Aí, eu catei uma par. Mano, eu catei do capô do carro. Assim, uma par de neve. E eu tava com uma luva que ela tava rasgada por dentro. Era uma luva que a gente alugou lá. Na hora que eu peguei a bola de neve, eu mirei no saco dele e taquei. A luva escapou junto com a bola de neve da minha mão. Sério, eu nunca miraria isso no rosto dele. Ele sabe disso. Mas pegou, mas virou. Mano, pegou e enchei, velho. Armação, ele tem até o olho dessa armação do Siocos. É uma, manda esse daqui, ó. Mas virou um pastel. Você escuta, você escuta isso aqui, ó. Ai, ó, o que que é que é isso, meu? Nossa, machucou. Não, não, não. Não tem querer. Não tem querer, não tem querer, não tem querer, caralho. Porra, velho. Não tem uma fome, eu acho que não tem querer. Não, a gente tem muitas diferenças. Eu sou um cara que eu gosto de jogar PVP. Então agora a gente tá num game, jogar online. Matar outros caras que tão jogando online. O Cesar, ele gosta de zerar os jogos. Ele pega um jogo, tipo, ele tá... A gente tava conversando agora do... Eu tenho quatro... Da época não tinha a Steam. Eu tenho quatro bolsas duplas de jogos. Tudo, até hoje eu tenho todos ainda. Não tem um, não falta nenhum. Aliás, eu vou roubar o Duke Nuke dele. Eu tô esperando ele vacilar. Vou pegar o Duke Nuke, ele tem o original. Eu tenho o Duke Nuke original. Eu tenho o Duke Nuke do Tua Radiac. Eu tenho o Shadow Warrior. Um é virtual, você me deu dois. Eu tenho o original, um. Eu te deixo lá, o Oreo 2. 2. Hoje tem Steam e tal. Hoje é muito mais fácil. É na mídia física. Comprava na Saraiva, no Walmart. Eu gostava de comprar muito no Carrefour. Tinha uma lojinha do shopping de Osasco. Que eu ia lá e sempre comprava. Onde eu comprei... Sim. Sim? Como é barato? Sim. Sim é pecado em inglês. Sim? Eu ganhei de aniversário da minha esposa. Ela comprou na Saraiva. Isso que é esposa, né? Hã? Isso que é esposa. É, exatamente. Ela me deu o sim. Veio naquela caixa de DVD. Não tinha nem DVD naquela época, mas era CD 1 ainda. Eu levei um ano pra poder jogar esse jogo. Porque precisava de uma outra configuração, uma outra placa, memória. Só um computador mais parro. Dava pra jogar? Dava. Mas eu queria jogar ele no máximo. Que coisa, né? Eu levei um ano pra poder jogar. Um ano guardado. O pior é eu entrar na casa. E eu pegava o jogo assim, olhava, abria a caixinha, fechava. E colocava de novo. Pra uma hora eu jogo. Daí foi trocando as coisas. Um dia eu troquei a placa de vídeo, instalei o jogo. Você lembra que era o quadro de vídeo que você comprou? Ah, não lembro. Voodoo? Não lembro. Não era Voodoo, não era Fatal. Eu tinha Voodoo, Fatality. Não, mas a Fatality você já era da série GeForce. Aliás, fez 18 anos, sabia? Porque a NVIDIA criou a GeForce. Esse mês, acho que esse mês faz 18 anos, velho. E me dá a tristeza, porque eu entro na casa desse filho da puta, ele tá com uma série GeForce de 6.400 naquela merdão. Não é? 7.800. Não. Mas 7.800 foi o que eu te emprestei. É, 7.800. Não, a que eu tinha era 4.800. É, 4.800? 4.800. Aí vai jogar a KOF dele, ó, joga tudo no loço, ó, pô. Mas aí agora a gente tem as parcerias aí, dá pra prestar uns pouquinho pra você ver. O que você tá jogando hoje, ó? O Offenstein? Hoje eu tô jogando o Offenstein. Vai sair, acho que agora o 3, a terceira, que ele não morreu, no final, ele já acorda no hospital. Ah, dá spoiler mesmo pra quem tá jogando. Não, mas tá no trailer no YouTube. Tá no trailer no YouTube. É, o Offenstein The Colossus. Acho que vai sair mês que vem já. Eu tô jogando... E você viu quem tá votando? Quake. Quake. Só que fizeram o Quake Champions, né? Que é PVP. Quake é ótimo. Tem o 1 e o 2 original. 1 e o 2 original. Ah, isso aqui é da época de... Na época eu quase tatuei o símbolo da Quake aqui, ó. Que eu adoro aquele símbolo da Quake. Ué, quem não faz? Hã? Faz? Ah, eu fui lá fazer a tatuagem, o cara botou o cara na minha frente, eu fiquei muito... Vou colocar o Matheus pra fazer. Aí, eu pintei a minha semana semana. Eu fiquei muito puto. Eu ia fazer o símbolo do Quake, vem aqui, ó. Aqui em cima, ó. Eu pintei a semana semana. Eu sempre gostei do símbolo do Quake. Não faz, caralho. Ele é tipo Oroboros, né? Por isso que eu falo pra vocês, mano. O César viu os meus primeiros computadores gamer. Não tinha nem gabinete, velho. Eu botava na mesa, você lembra? Ele tinha um teclado que ele pegou... Olha só, é tão difícil. Hoje é tão fácil você entrar numa loja com um amigo te arranjar um teclado. Era tão difícil naquela época. O Alessandro, ele tinha um teclado que ele pegou emprestado do tio dele. Tio dele não, é seu primo. O teclado era aquele de banco, que tinha lugar pra você passar o cartão. Tinha o cartão no teclado, né? Mas hoje é fácil, você ir lá debaixo da minha cama. Deu pau, você vai lá, abre lá, pega lá um teclado, coloca lá. O meu primeiro teclado iluminado foi o Sci-Tech, que tinha uma amiga nossa, amiga da minha mãe, que ia pro Paraguai de final de semana. Ah, é? Até pegaram as coisas dela. O Sci-Tech, você deve ter esse teclado até hoje, cara. Qual é o único dele pra você? Tem esse teclado? Ele tá no Castelo Monte Cristo. O primeiro computador gamer que eu tive, eu comprei da Kizar, da Lan House, que a gente ia. Putz, da Kizar. A Lan House, que a gente fazia colujão, do alemão. O preço não, não. Eu deixei um grupo no WhatsApp que tá lá, a turma toda. O alemão. Era o Alabil, que sabe mesmo, pra gente chamar de Kizar. Eu pedi uma vez um pôster do Alien vs Predador 1. Ele falou, pode pegar, eu ranquei na parede e tá até hoje na minha casa, e quadrado com vidro. Que tá até hoje, né? Tem, atrás da porta, então, vixi. Então, a gente tá fazendo um acordo com ele, porque agora ele coleciona bonecas de mulheres gostosas. E tem aliens e predadores perdidos lá no meio. Eu falei, mano, deixa, dá o Alien vs Predador pra mim. E eu põe os bonecos e você vai... Eu filho das bonecas de mulher pra ele, porque do alemão é o Predador. É, e eu vou falar pra vocês, mano. Quem me fez gostar de jogo de computador foi esse cara aqui, mano. Porque eu só jogava no console. Tinha Super Nintendo, entendi. O console é bom, mas o computador é muito bom, tá? E aí ele comprou o computador, que na época ele, sei lá, era uma máquina que ele jogava do Knook. Era Pentium 100, Pentium 100. Ele vinha no 100. Tinha um botãozinho de turbo? Não, não tinha, mas ele... Foi no segundo que daí tinha o botão de turbo, segundo computador, depois de 5 anos. Mas eu sei que eu, aí, só que eu jogava videogame só. Eu jogava o computador na aula de informática. E aí ele, o Cesar, quando eu... Eu devia ter uns 12 anos de idade. Uns 11, 12 anos de idade, ele comprou o computador e aí eu fui na casa dele e eu ficava assim, cara... Era diferente, o Duke Nuke 3D era só o... O Duke Nuke, só ele que era 3D, o resto era tudo 2D. Mas isso que ele teve o Duke Nuke 3D. E era uma coisa nova, era muito colorido. Mais que o jogo fosse 3D, era só o cenário que era 3D. Os inimigos, você, tipo, via a menininha dançando, por exemplo, ela era um gif. Se você virasse, ela ia acompanhando você só à frente da boneca, assim, ó. É claro que não tem nada a ver hoje você catar um Battlefield ou um Call of Duty e jogar. Ah, não tem nada a ver, mas é ali, saiu dali, entendeu? O Duke Nuke, saiu dali. Pra você ter um carro hoje, o Fusion, que o Alessandro tem o Fusion, pra você ter um carro hoje, teve que alguém lá atrás esculpir uma roda na madeira, na pedra. Enfiar um eixo de madeira e virou um carro. É, mas o Duke Nuke, porque assim, você fala assim, porra, o Doom é um marco. Beleza, o Doom é um marco. O Duke Nuke é antes do Doom. O Wolfenstein que veio, foi um dos primeiros, acho que foi o primeiro FPS, foi o Wolfenstein, o primeiro é o lá que era, tinha até o Pearl H-Drive, você já fala. Sim, não, mas antes disso tinha. Mas o que veio com o gráfico polido. O Duke Nuke foi o primeiro jogo, o que veio com o gráfico polido. Antes do Wolfenstein ainda, tinha usado a Tolerância, que era desmatar a alienígena na quadrada, a tela, a tela, você colocava na tela, e a tela do jogo era uma tela dentro da tela. Era um white screen dentro da tela. Exatamente, desse tamanho, era desse tamanho assim, ó. Se você pegasse uma televisão de 14 polegadas, era isso aqui, ó. Isso aqui. A tela era isso aqui. Nossa, que bizarro. Eu tenho um primo meu que ele trabalhava no banco, ele ficava puto porque eu pegava os joguinhos no disquete e instalava no computador dele pra jogar, porque eu não tinha computador em casa. Mas os jogos mesmo, 3Dzão, FPS, essas porra, eu comecei a jogar por causa dele, velho. A gente zerou todos os Medal of Honor do Playstation. Medal of Honor todos, eu joguei todos os Medal of Honor que existem. Rainbow Six. Rainbow Six, perfeito. Ah, não só foi esse, foi Cajero 1, 2 e 3, Dino Crisis todos. Driver. Driver, aí se fala. Driver foi no outro jogo que revolucionou. Foi, foi, foi muito bom. Drive, mas eles eram GTA antigos. É, eu tinha um GTA 1 e 2 já na época, que era a visão de cima. Aí eles pegaram as GTA... Era a visão de mundo... É, era a visão de... É, era a nossa parte. Aí eles... De mapa. Aí chegou o Driver com uma cidade totalmente em 3D. Nossa... Certeza que os caras pegaram, pegaram e falaram, mano, o GTA tem que ser assim, velho. Quando eu mostrei o Fire Cry, ele não foi esse cara. Fire Cry é bom. Fire Cry é espetacular. Ele falava, olha essa água, como o Todd. Fire Cry vai sair o 5 agora. Fire Cry, eu joguei todos até o final. Oi, isso aqui, ó. Ameaça Fantasma, Star Wars, né, velho? Ameaça Fantasma, Star Wars, né, velho? Obi-Wan Kenobi e Kui-Konji. Esse... O Ameaça Fantasma é aquele que era tipo, andando... Exatamente. Nossa, claro. E aconteceu exatamente igual o filme. Eu era o Obi-Wan, eu era o Kui-Konji e ele é o Obi-Wan. Porque ele é o Padma. E eu morri... Padaua. É, Padaua, né? Eu morri faltando, matando o Sim, lá o... O chefão. O chefão. O Sith, matando o Sith. Não era o Darth Maul? Não, então, matando o Sith, ele é um Sith. Foi, você morreu, ele é um Sith. É, foi, mano, foi isso mesmo. Eu morri. Ele morreu no final, igual o filme. Igual o filme, eu morri no final. E eu matei. E ele matou um cara, entendeu? Foi igualzinho o filme. Aí teve uma crise de risada, ele começou a rir igual o idiota. O que é que você tá aí? Mano, foi igualzinho o filme, eu morri no final. Porque eu morri faltando uns 5 minutos pra... E eu já tava brigando com o Sith, com o Darth Maul. Depois que eu morri, já tinha usado minhas 8 minutos. Duvidas, ele ainda tinha mais duas. Não, ele tinha uma. Tinha uma vez. E ele matou o Sith com a única... Puta, esse Moisés tinha que botar a tela inteira. Ia botar que eu não tinha salvo nem nada. É porque a gente se juntava na casa dele. Eu levava o meu computador de sexta-feira e a gente fazia corujão na casa dele. A gente pegava jogos co-op, que a gente fazia aula em local, porque a internet era muito ruim na época. Nossa, na internet nem se fala na época. E a gente jogou vários jogos, aliás, Cypher Filter ia falar, a gente zerou todo o Cypher Filter. Mas a gente jogava Rainbow Six, a gente jogava Winter Cell. Winter Cell era maravilhoso. O que mais que jogava? Mano, a gente jogava muito jogos, mas a gente... Como eu levava o contorno na casa dele, eu montava lá. Ele tava bancadona, tipo a que eu tenho aqui hoje. E a gente ficava, mano, de sexta pra sábado, jogando a madrugada inteira. Só parava de manhã quando saiu o sol. Aí dormia umas 4 horinhas e ia com o PC de novo. A gente perdeu muitos dias se juntar todo também com a Joanna Dark. É Joanna Dark o nome dela? Ah, do Perfect Dark. Isso. Perfect Dark. O nome dela é Joanna. Joanna. Joanna, é verdade. A gente colocava os simulantes. Simulantes eram os bots da época, tipo o bot do século. Daí ele tinha uma arma no jogo. Peraí, antes de chegar nesse ponto. A gente colocava um milhão de bots no nível difícil pra jogar contra nós dois. Daí tinha uma arma lá, que era um míssel. Slayer. Você podia controlar, era um míssel que andava assim, ó. Você atirava e a primeira pessoa, a visão do míssel. Você controlava o míssel. Você podia acelerar a velocidade, reduzir a velocidade e controlar ele do jeito que você quisesse pelo cenário, por exemplo. Tinha um lugar pra fazer um camper. Ele subia e ficava lá em cima. E eu ficava na ponta da escada. Quem subia pela escada, eu atirava e matava. E ele lá em cima. Daí o que ele fazia? Ele ficava entediado. Ele dava um tiro com esse bagulho. E eu lá, me estrepando pra segurar o cara. Ele ficava lá no corredor. Daí quando eu olhava assim, o bagulho tava assim, passando pra minha cabeça. Daí ele começava a fazer isso, ó. Virando. Eu parava o míssel na cara dele e começava a fazer assim. E ele atirando. E os caras aqui embaixo e o míssel aqui na cara dele. Eu pegava duas, eu pegava duas, é, é, 45. Mas a revólver, não pistola. Era magno. Magno, magno. 45. Eu ficava com duas assim. Bão, 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 bão. E aí o negócio na minha cabeça foi, para com isso, Alessandro. E ele brincando. Ele se confundia, baixava um pouquinho mais. Bão, bão. Atirar com a cabeça dele e matar nós dois. E quando a gente começava a jogar MMA, MMA não, não era MMA. Era WCW vs NWO. Jogou tudo, jogou tudo isso aí. E a gente inventava golpes. A gente fazia um rumble. Era nós dois e aí ficava entrando o cara. Você jogava pra fora do ringue e vinha mais dois. Eram 100 bonecos no total. E o último, como era eu e ele, a gente sempre matava de atacar o G. A gente batia no cara. Até ele desistir da luta. Não, até ele morrer. O último cara que sobrava ficava nós dois batendo nele. Ele dava um murro na cara do cara, o cara ia pra lá dava outro. Ele dava uma pesada no cara, dava outro bom. A gente ficava fazendo um bom. O cara fazia isso, ó. Era sempre que ele matava ele. Sempre matava. É, mas a gente deixava ele morrer. Porque toda vez que eu via que ele fazia assim, ó. Que ele ia morrer, eu levantava ele de novo e ia apanhar mais. Ia apanhar mais. Ele morria de ataque ardíaco. E alimentava os golpes. Então é um golpe que você pega o cara, passa pela corda e puxa ele aqui. Ela fica assim, ó. O lutador. Daí ele falava assim. Daí ele começou a fazer assim, ó. Do nada. Ó, a música do Titanic. Cara, aquilo foi tão engraçado. Eu abri o cara de braço aberto e eu atrás dele tirando ele. Eu tive problema na garganta. Porque eu ri. Mas eu ria. Eu ria de ter que ir no banheiro, mijar. Porque é muito engraçado, sabe? Do nada. Você tá ali jogando a luta ali e ele inventa um bagulho desse. Entendeu? É igual a mochilha. Na mochilha ele chega e fala assim, ó. Tá eu, minha esposa, a noiva dele e ele dentro do carro. Todo mundo quer se concentrar na paisagem. Ele fala, meu nome é Jailto e eu já dei um cu. Já o quê? Jailto. Cara, não tem quem não rir, cara. Max Payne? Opa, Max Payne. Max Payne fez história também. Max Payne? Ó, tem uma história engraçada de Max Payne. Foi. A gente teve uma faculdade juntas. A gente fez faculdade juntas. E aí o professor pediu pra fazer uma redação. Professora. Professora. E aí eu escrevi todo o trabalho como se fosse Max Payne, velho. E eu li na apresentação como se fosse Max Payne. Então eu tava do lado dele e eu fui escrevendo. Ele falava assim, pô, a gente tem que falar, sei lá, do tribunal ou não sei das contas. Aí ele começou assim. Naquele dia chovia muito. As gotas tocavam a minha pele como brasas flamejantes. Escrevia como se fosse Max Payne. O meu suor se confundia com as gotas da chuva. Meu, foi uma coisa lírica. Eu falei, viu o senhor me apresentar? Tira 10. Tira 10. Tira 10. O meu foi sério, eu tirei 8,5. CS. CS já entrou, saiu fora disso aqui e já entrou em PC. CS com a Alessandra. Que a gente agora há pouco não tava gravando antes de estar conversando. Eu falei que tinha 200 horas de, 200 horas de, mais um, de, é, de Left 4 Bad. Daí ele falou assim, 200 horas de CS eu tenho 2 mil. Isso aí ele tem 2 mil só em 1. Só no CS2. Tá no Goal. Se você contar o Goal, o Cersei, o primeiro, acho que vai dar aí um ano jogando sentado na frente do computador. Ele já precisava desse do Beta 1, velho. O Alessandra era assim, ó. Se você sentava no time dele, você não precisava sair da base. Não, você não precisava sair da base. É interessante isso. Você só matava alguém no CS se ele deixasse. Ele matava o time inteiro, o adversário. Dois. Se você sentava no time do adversário, você também não precisava sair da base. Independente aonde você tivesse, qual arma que você tivesse, ele ia te matar. Então não dava pra jogar com a Alessandra. Eu ia sear nessa porra. Era igual na década, no começo dos anos 80, no final dos anos 70, os Halligold Totters. Não existia um time que ganhava. Então ele se tornou um time de... É, um time pra expor, pra você ver. Exibição. Só, exibição. Porque não existia um time de basquete que ganhava deles. Isso não é farfar. Eu já vi ele matar todo mundo, quanto estola. E o pessoal tava com o calibre grosso. Cadual, cadual. Cadual, bereta. Eu vi ele matar já, seis pessoas consecutivas. Sem recarregar. Um atrás do outro, assim ó. E ele, é uma coisa tão normal pra ele, que ele falou assim, matei. Isso aí eu tinha um lado, gritado, assim, ai, pô, ar, digão. Não, pra ele era tão normal isso, matei. Isso aí a gente jogava for fun, servidor com 20 cabeça, 40 cabeça. Mas aqui é o que eu te falei, são dois perfis aqui. Eu sou o PVP e o César gosta de zerar os jogos. Ele gosta do modo história, ele gosta de jogar contra a máquina. Eu sou single, ele é múltiplo, né? Então, eu acho, eu acho mais... Ah, é clássico. De vez em quando eu ainda entro em multiplayer, jogo. César, eu tô jogando Sniper Elite. Acho legal. Só que, é, é, é... O multiplayer, você tem que ter alguém pra te cobrir. E não existe isso quando você joga. É, é, não tem mais a capacidade. Pessoas aleatórias, né? Cada um sai pra um lado, igual eu e o Alessandro em Rainbow Six. Um cobre o outro. Ninguém morre, aí chega no final. A gente jogava co-op, parecia a cena de filme, mano. Porque, tipo, sei lá, ver o Vegas 2, por exemplo. Um entra atrás de uma viga. Por exemplo, o Vegas 2 era interessante. Tinha uma biblioteca. A gente jogava, só pra você entender, a gente jogava aquele modo caça ao terrorista. Então, eram nós dois contra... É 50 o boneco? Ah, é mais ou menos isso. 30 ou 50, sei lá. 50, 55. Eles dispararam pela tela e você tem que... A missão era eliminar todos. Não deixar de... Como o Alessandro é um animal com a Sniper, ele ficava fora da biblioteca, atrás de uma moitinha, mirando a porta. Eu abria a porta... Isso na área externa, né? É, você ficava na área externa. Você ficava muito longe com a Sniper, cravada na porta, assim. Cravada na porta. Daí eu abria a porta e entrava. Corria, ficava fazendo assim, e você voltava. E na hora que eu voltava, vinha uns 10 atrás de mim. Não dava mal tempo de você sair pela porta. Daí aparecia 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 5, 6. Quando ele ia recarregar, daí eu pegava, virava. E segurava o pessoal na porta. Ele recarregava, parava, 7, 8, 8, 10, e acabava. Dava um tirinho assim, e você ia correndo. Aí os caras começavam a vir da porta. Eu ia derrubando, só tirando na cabeça. E quando eu acabava com a munição, ia falava, Sérgio, só tem mais dois tiros. Pá, mais um. Só tem mais um. Na hora que eu dava o último tiro, matava o último cara, eu metrolhava a porta. Ele entrava na porta, ele dava a cara na porta, metia um rajadão, granada, voltava de novo, aí eu já tinha recarregado, eu continuava. Aí a gente fazia assim. A tal inteira. O cassino, eu tinha o teto de vidro. É, o cassino. E aí, o que eu fazia? Eu subia de rapel, aí eu entrava no cassino, e eu começava lá de cima, a olhar onde estavam os caras. Aí eu falava pro César, César, ele entrava por baixo. É, ele entrava no cassino. Ele entrava e abaixava debaixo de uma mesa. Quando o cara levantava pra tirar, esse já não existia mais, porque antes ele levantava, ele estava no chão morto. Eu mapeava o cenário pra ele, aonde estavam os caras, porque eu tinha visão lá de cima. Só que não dava. Se eu atirasse um cara, como a gente jogava no modo ultra difícil, se eu atirasse um cara, todos eles já iam começar a ficar, tipo, perdidos. Então o que a gente fazia? Eu falava, César, tem uma tal hora, tal hora e tal hora. Aí ele se posicionava pelos ponteiros do relógio, onde estavam os caras. A gente falava assim, espera um cara sair. Aí um cara saía, ficavam dois. Eu cravava em um, e eu falava onde estava o outro. Eu falava assim, no três. Um, dois, três. A gente levantava assim, já abaixava de novo. Então assim, eu dava um tiro e ele dava um tiro ao mesmo tempo, em caras diferentes, e aí com silenciador. Com o mesmo objetivo. E aí a gente ia se cobrindo, e, mano, era muita estratégia o maluco. Tinha um amigo nosso, que ele só ia em casa pra assistir a gente jogar. É, ele só ia. Era o Tchuli. Era o Tchuli. Não, não, era o Fernandão. Era o Fernandão. Ele só ia, e agora não, quer jogar? Não, não, não. Não, eu quero jogar. Eu só quero assistir vocês jogando, que eu acho legal. É, mano. É isso aí. Isso aí é um pouquinho do que a gente passou jogando videogame. É, isso aí não é... Porque, mano, se a gente for ficar trocando ideias sobre tudo que a gente jogou, mano, a gente vai ficar uma semana trocando. Tinha uma revista que era isso aqui, ó, Playstation. A gente criou um desenho com todas as mulheres. Tá. Era isso, era outra coisa que você ia falar. E eu tenho esse desenho até hoje. Você tem mesmo? Tenho, tenho esse desenho até hoje. Eu tenho ali em casa, não tenho a original, mas eu tirei uma cópia colorida antes de mandar pra eles. Eu tenho esse desenho até hoje guardado. Caralho. E desenho lixo ganhou... Eles davam o que mesmo? Eles davam jogo. Não, era um Playstation. Dá. E muito desenho lixo. Eu ainda tenho algumas revistas da Playstation lá em casa. A gente fazia assim, a gente... E no canal a gente nunca ganhou, porque a gente achou que eram os primos dos donos da revista que ganhavam, porque não é possível. Nosso desenho era perfeito. A gente desenhava. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar esse desenho pra você e você coloca pra eles verem. Tá bom. Ah, não era perfeito, mas tem uns 20 anos aí, mas era... 20 anos demais. Mas era legal a gente desenhando. Uma coisa que a gente fazia direto era assim, a gente olhava os jogos. Aí trocando uma ideia, porque a gente não ficava só jogando. Então a gente sentava na mesa da cozinha pra ficar batendo papo, tomando café, né? Realmente. Conversando. E aí eu pegava uma folha grande e colocava no meio da mesa. E aí enquanto a gente ia conversando, batendo papo, sobre qualquer coisa, qualquer assunto, a gente ia desenhando os dois ao mesmo tempo. Então eu desenhava uma parte do desenho. Ele desenhava o carro do Drive. E eu desenhava... O atropelamento. O atropelamento da menina do caixeiro. Daí colocava lá atrás o cara do Dinocris olhando pro cara atropelando a menina. A gente ia empolgando os videogames. Fazendo uma composição com vários personagens de jogo. Do nada. Hoje em dia você dá um papel pra... A pessoa fala assim, como que se pega isso aqui? Não, isso aqui é um papel na caneta. Mas pra que serve esses dois aqui, ó? Faz isso aqui. Você passa aqui e risca. O gê virtual tudo, né? Você passa e risca e sai uma tita. Sério? É exatamente. Tem dificuldade pra você ver caneta de mão. Eu acho que faz isso. Eu só uso lápis. O pessoal fica louco. Na faculdade meus cadernos eram tudo de lápis. Lápis não, lapiseira. Eu não uso caneta. Chegava no final da conversa. Às vezes a gente chegava, sei lá. Chegava em casa às sete da noite, seis e meia. A gente começava a conversar e desenhar. Acabava lá pra meia-noite e você tinha um desenho pronto. Era uma folha grande que tinha o carro do Drive atropelando um cachorro sem cabeça. Enquanto tinha noção do Rex tava tentando pegar o cachorro. carro e o carro tava caindo num abismo com a caveirinha pendurada. Tinha a avenida da Residente assim ó. Tinha a avenida da Residente assustada com o Sniper na montanha. É, com o Sniper. A gente ia montando e conversando, batendo papo. O Sniper a gente tirava do que mesmo? Do Splinter Cell, né? Do Splinter Cell. Lembra? Não era do Splinter Cell. Era do Cypher Filter. Era do Cypher Filter. Aquela visão que o cara mudava a visão pra verde pra... Cypher Filter. Não era o Cypher Filter? Era a visão de calor. Isso. Era aquela mira térmica. Você matou. Todos handshot. Todos. E você não conseguiu. Dobro kill. Porque... Ah, eu fazia espetinho, né? Alinhava dois caras e atiava na cabeça pra matar dois com tiro só. Era espetinho, mano. Era Cypher Filter. Cypher Filter. Então, mano, era muito legal. Hoje, de vez em quando eu tô fazendo live, vocês viram rabiscando alguma coisa porque eu quebrei a mão e ficou muito ruim de desenhar porque dói, meu amor. Aí o que eu tô fazendo? Às vezes eu tô fazendo live e tem um papel do lado e fico rabiscando. Então, isso aí a gente fazia junto desenhando ao mesmo tempo enquanto a gente conversava à noite tomando café com a minha mãe lá e batendo papo com nós três na cozinha. Mas eu não jogo CS mais com ele, resolvido. Não dá pra jogar mais CS. Ah, CS eu tô até ferrujado. Tá, ferrujado. Tá bom. Tô tão viciado em Battlegrounds que eu quase não tô jogando CS. Ah, é a propósito. Lembra que eu falei que eu matei 50 pessoas no CS minha vida toda? Então, eu matei 50 pessoas e tu tava jogando. Ó, outra coisa legal que acontecia só pra gente finalizar esse assunto. A gente tava vendo Rainbow Six e eu tinha visão de cima e eu tinha visão de baixo. Às vezes ele tava matando um cara aqui e ele só escutava assim, ó. Passando na orelha dele. É. Ele atirava por trás de mim assim, ó. Se eu tivesse brinco eu tinha arrancado. Bonete arrancado. A pessoa estava assim, ó. Parece que você tá muito perto. E ele não se importa com isso, né? Ele atira perto mesmo. Ele já matou o cara com a cabeça aqui, ó. Do meu lado. Ele matando o cara e aparecia outro atrás dele. Ele só via assim, ó. Agora que eu olhava pra trás e o cara caindo do lado dele. Vocês podem ver a gente falando sério assim, mas ele não levava a sério. Eu não levava a sério. Eu tô lá. O cara tá de costas pra mim e eu tô lá agachadinho e catei a beretta com o silenciador. Quando eu aponto pro cara e o cara cai. Falei, para com isso. Esse era meu. Ele tá lá atrás do outro lado do mundo e o cara cai. Daí eu falei, tá. Ele fala, não, tá tudo bem. Próximo. Aí o próximo tá lá. O próximo tá lá na mesa. Eu pego, aponto. O cara cai de novo. Para com isso. O cara é meu. Ele queria matar os caras. Eu vou matar ele. Não adianta. O negócio passa no meu ouvido e pega na cabeça do cara. E cai. Você fica sem reação. Entendeu? Mas você fica assim onde ele tá. Para com isso. Eu tirar a cara. Imagina ele andando dos moleques aí do lado dele. O que a gente tem que fazer de repente é trazer ele pra cá no final de semana ou então quando eu estiver morando em São Paulo a gente se juntar e pegar uns jogos antigos e fazer uma live com a molecada interagindo no chat e a gente jogando junto. Porque hoje tem dois computadores bons aqui. Dá pra ele não precisar ficar carregando a máquina pra cima e pra baixo. É porque nossas máquinas não é um computador comum. É tudo pesado? É tudo pesado. Pra cacete. Aliás, eu preciso... Ah, é só pra cá aqui. Se eu levar. Mais... Ai é. Olha o peso do maluco. Meu Deus do céu. Ai é. Ai é. Ai é. Ele tá com uma 780 emprestada vai levar... Ah, 980. Aliás, eu preciso formatar essa máquina. Não? É. O tamanho da bicha. Era bem parecido com a outra que você... Vou ter que levantar o drive. Meu drive tá aqui. É. Eu uso drive de DVD ainda. Que legal esse autocooler. Esse autocooler. É um liquid cooler. Esse tem que ser amastecido. Sabia disso. Esse é a Razer. Aliás, top. Esse é da Razer? Esse PC é seu. Mentira. Deixa eu me dar isso aqui. Eu vou te dar um computador. Só me dar um computador Razer? É seu. Ah, mentira. Então eu vou ter que me parar mais cedo. Mano, esse cara aqui... Deixa eu falar uma parada pra vocês. Esse cara aqui, ele fez tanta coisa por mim. Que eu não... Fez nada. Eu não tenho palavras pra agradecer tudo que ele fez por mim. Esse aqui é o cara que se eu ligar pra ele, às 5 da manhã, em Campinas, e falar, César, fodeu. Ele sai de onde ele estiver e vai lá me ajudando. Você já fez coisa pra mim também, Alessandro? Esse cara já fez... Eu tava fazendo uma troca em Coutinho. Eu tava numa reunião em Santana. E o cliente não queria receber mercadoria. Eu liguei pra ele, ele tava de férias. Mas ele teve que sair da casa dele, ir lá em Coutinho... Em Coutinho não, vai de grande, pegar uma troca de macarrão. Gente, que mulher desgraçada aquela maldita, viu? Mas é isso que a gente faz, mano. A gente é irmão de verdade aqui, ó. Esse aqui é o irmão que eu pude escolher. Nós não somos filhos dos mesmos pais. Ele é o irmão que eu pude escolher. E isso aqui é o mínimo que eu pude escolher. Eu tenho meu irmão mais velho, de sangue. E quando eu falo... Esses dias eu tava falando pra namorada do meu irmão, né? Que ela foi passar esse final de semana lá na Monte Cristo. Eu falei, então, meu irmão mais novo e tal. Eu olhava assim, seu irmão mais novo. Meu irmão não gosta muito que eu fale isso, né? Mas eu falo pra todo mundo, meu irmão mais novo. Eu sei lá, comentei. Eu falei, meu irmão mais novo e tal. Ele mora em Santos e tal. Eu tava lá na Raze. Agora ele tá mudando de empresa. Ele tá indo pra Courser. Daí ela fica assim, Mas não só são em dois? É meio complicado isso aí. E isso é legal, você poder escolher. E isso aqui eu acho que não chega nem perto. Não chega nem perto de tudo que esse cara já fez por mim. Eu não fiz nada. E é o mínimo que eu posso oferecer. O que eu fiz, eu fiz por... O que eu queria fazer. Eu não fiz nada esperando alguém em troca. Eu sei disso. Da mesma forma que eu disparo alguém em troca. Isso é um presente meu pra você. Aí, ó. Ó lá. Olha o símbolo brilhando. Ele é fanático pela Raze, vai. É impressionante. Eu acho lindo. Porque eu não sei se vocês repararam, tá? Eu só uso roupa preta. E é uma empresa que é tudo preto. É a Raze. Só que aqui, ó. Na tampa tem o logo do canal aqui, ó. E esse aqui é um adesivo do campeonato mundial do Halo. Eu trouxe da gringa esse adesivo. Vai junto. Então, filhinho. Vamos comer. Agora você vai rodar os seus joguinhos aí e a gente vai almoçar. Eu falei pros moleque. Eu falei pra eles. Eu não falei que ia dar pra você. Mas eu falei. Agora que a gente tem dois computadores no... Os dois computadores pro canal que são muito bons. O computador que eu tava usando na hora. Eu falei. Tem destino certo. Aí os meus caras perguntando. Ah, pra que você vai dar? Você vai vender? Não sei o que. Eu falei. Relaxa que vocês vão só me lembrar. E aí eu tô feliz pra caralho. Porque pra gente ter os primeiros computadores. Pra eu ter os meus primeiros computadores. Eu sofri muito pra caralho. Do tipo que... Foi. Você lembra, cara? Eu tinha que rachar com os brother pastel de 2,50 que eu não tinha dinheiro. Então hoje a gente tem um monte de empresa que ajuda. O canal cresceu. O público, vocês que estão aí do outro lado sempre ajudaram a gente pra caralho. A última live, inclusive, me fizeram chorar. Seus filhas das putas. Mas a gente tem muita gente ajudando o tempo todo. Então essa estrutura que a gente criou aqui hoje. Me permite ter condições de dar um computador pra ser roubado aqui. Não era fácil antigamente. Pois é. Antigamente era muito... Não que hoje seja. Hoje não é fácil ainda. Porque a gente tem que trabalhar dentro. É, muito. Ele sabe, eu durmo 4 horas por noite, velho. Pra poder ter o que a gente tem hoje. É, eu fui dormir 4 essa noite e ele foi dormir 7, né? Quase igual, né? Ele ainda fica mais tempo a caralho do que... Então... Eu fico muito feliz de hoje ter condições de fazer isso. É uma realização, pessoal. Não? Não, não. Então vamos comer. Obrigado aí, mano. Vocês que assistiram até agora. Eu prometo pra vocês que a gente vai fazer uma live juntos pra poder interagir com vocês no chat. Pra vocês entenderem o que é um cobrir o outro. Não é soltar 4 pessoas numa tela, cada um ir pra um lado e tentar matar. Mas vamos ver. Os dois saem vivos no final. Aliás, deixa... Comenta aqui embaixo alguns jogos cooperativos de primeira pessoa. É a melhor coisa. Aí vocês indicam os jogos e a gente joga junto aí. Faz uma livezinha e jogamos juntos. Aqui a gente se cobre no game e na vida. Não é não? Como tem que ser. Olha, meu filho. Falou, molecada. Ah, e deixa o like aí, né, mano? Se você gostou do vídeo, não esquece disso. Não esquece disso. Aliás, esse careca aqui, ele tem um canal que ele faz arma, um pedaço de ferro, ele faz um monte de tralha, hein? Um canal de make. Ele pega um monte de lixo e transforma em arma medieval, não sei o que, mas é legal pra caralho. Não sei lixo também, né? É, é lixo. A maioria é, vai. Ele pega tipo um ferro de combo e faz uma carambite, é mais ou menos isso. E eu vou deixar o link aqui na descrição, vocês se inscrevam lá no canal porque vale a pena, mano. Entendeu não? Ele gosta de uma coisa que ele gosta pra caralho. Ah, meu filho, é legal pra caralho. Vocês vão curtir, mano. É isso aí. Valeu, obrigado. Manolo, dá tchau. Dá tchau, meu irmão. Tchau, pessoal. Fui!